Música E na Virgem Santíssima sai símbolo na inspiração da Sarane Católica e o Mundo. E a Louron Sano Louricentolo, Fulham Outubro, Caratina, Sarane Católica e o Mundo, celebra a festa Nossa Senhora do Rogério de Fátima, no dar devoção Sarane Nian Baína Virgem Santíssima. No Né Sarane Católica Timor-Leste, a la atividade de procissão, Rússia Igreja Santo Antônio Motael, toia a estátua na infeto Bidau Lissidere. E a procissão Né, equipa responsável Loury Cruz Bot, estátua Nossa Senhora do Rogério de Fátima, no acompanha Rússia Acólitos, padre, madre, seminarista, estudante, Rússia Primário dos Universitários, penitele, Sarane Rússia Paróquia Routo e a capital dele. Paroco Paróquia Santo Antônio Motael, o Guilhermino da Silva e a humilha Ractuir, na infeto Saimodelo Baimo Routo, o Insamores Hoxharaicã, obedece no Radome Maroma, lhe Rússia Oração. E a contexto, e tenha fiar, e tenha devoção, nian, e da mostro, e tenha domino, e tenha fiel, para Jesus, nian, orin. E da simona, na infeto Maria, e tenha uma, e tenha fuan, domino, nian. E da caraquela, na infeto Maria, no mori, sonia, e tenha moris, na peregrinação humana, no espiritual, nian, e amor, sidané. Na infeto Maria, feto judeu, poisis Nazaré, nebe maroma caruca nian, nia, atu cous Jesus Cristo, maroma kné oan, nebe fó sai, maita, no da salvador mundu nian. E a história, nebe haquerek baita, e a evanzeio, na infeto Maria, anessan feto haraikã, na infeto Maria, sai fontes inspiração, baima católica, tamaninia fuan, no fiar, nebe metin tebes, pamaroma. Tané, e da sempre considera, virzen Santa Maria, anessan inangraça, tamaninia papel, nebe, lori ita, nielian, harohan, nian. Iafatirefere, Adoração Santíssimo, Rússi Representante, Santa Sé, Ia Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprizi. Laura Saver, Agostino da Costa, Giamen.